Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se não seria presunção minha, muita presunção, eu dizer que estou salvo. E essa é uma dúvida que muitos têm, principalmente aqueles que pertencem a religiões, que dizem que você precisa se esforçar, você precisa fazer muita coisa, muitas boas obras, para talvez, quem sabe, porventura, um dia, Deus pesar as obras na balança e dizer se você está salvo ou não. Então essas pessoas, quando encontram alguém que fala, eu estou salvo, pensam, nossa, que cara presunçoso, que cara orgulhoso, quem ele pensa que é, para dizer que já está salvo. Mas eu não creio que seja presunção afirmar que eu estou salvo. Se a salvação é pela fé somente, sem obras, não é presunção afirmar que você está salvo. Deus me diz que se eu crer em Cristo, eu tenho a vida eterna, que não entrarei em condenação, que passei da morte para a vida. Então, eu acredito no que Deus diz, no que o Senhor Jesus diz, eu creio em Cristo. Então, eu devo, a partir de então, duvidar da promessa de Deus para aquele que crê? Não, de modo algum. Não é presunção nem hipocrisia afirmar que se tem a salvação, considerando que a única prerrogativa para sermos salvos é sermos pecadores. Isso eu sou, como fala 1 Timóteo 1,15. Porque Jesus não veio salvar justos, pela simples razão de que não existem justos. Ele veio salvar pecadores. Se eu me reconheço pecador, arruinado pelo pecado, inimigo de Deus, como fala, como Romano 5,10 me descreve, e se eu estou consciente de que eu nunca, jamais, poderia melhorar a minha velha natureza caída e corrompida pelo pecado, como você aprende em Jeremias 13,23. E aí, então, eu vou a Cristo, crendo nele, esperando apenas na misericórdia e graça de Deus e não nos meus méritos. Aí eu estou salvo e eu não estou sendo hipócrita ou presunçoso em afirmar que estou salvo. Porque Deus me garante isso na sua palavra. Afinal, eu creio no que Deus diz ou não? Por outro lado, uma pessoa que crê que a salvação é pelo seu reto proceder, pela sua obediência, pela sua honestidade, por não fazer mal ao próximo, por isso, por aquilo, esta pessoa, sim, está adotando uma posição pretenciosa e soberba, porque mesmo que afirme que não pode ter certeza de já estar salva, ela tem a esperança de que um dia chegará lá pelos seus esforços, pelos seus méritos. Paulo, que se reconhecia o principal dentre os pecadores, tinha a certeza de ser levado pelo Senhor quando ele se incluiu no arrebatamento da igreja, em 1ª atração de Censis 4. E veja que ele foi um matador de cristãos antes da sua conversão. Um que caçava os cristãos para enviá-los às prisões e, eventualmente, à morte. Alguns deles nas arenas romanas daquela época. Alguns dos cristãos para enviá-los às prisões e, eventualmente, aos seus erros que ocupam. Amém.